O nosso ato foi vitorioso, mais um movimento, a terra começou, nós fazemos parte de uma luta nacional, de uma luta mundial, o nosso governo para a vida, por isso, é importante que o nosso país esteja nas 10 horas, Muita Madeira, em frente, com a escalaria, luta de cor, o promotor de área, para conseguir um movimento, Quando a gente colocar um bilhão, dois bilhões, três bilhões, vinte bilhões aqui, a palavra é eles, que não dá certo o que eles fazem, com nossos direitos, com a nossa saúde, com a nossa educação, amanhã vai ser maior! Aplausos